Olá e ai gente drawn leia é usa bom Star Estamos aqui para fazer motor que pra fazer mais um vídeo ensinar vocês como ensinar a ensinar vocês achando mais alguma coisa aí então hoje vou ensinar a você como fazer live pelo celular galera olha só não tem que instalar esse aplicativo de omelete arcade mané e se eu não sabia de que estamos bug mas bug monstruoso onde eu fui fazer a live eu encerrei lá e vi tipo nas buscações e que estava parecendo que estava estava em live não consegui encerrar tive que ir lá forçar a parada do aplicado sajosa aqui pra a não tive que resetar os dados mas a força a parada também foi bom mas é dar um bug uma vez mas é que é top como diz o ferro então você não tem que instalar esse aplicativo aí você sabe se inscreve uma conta vocês vão ter que tirar uma conta é porque que é isso sai é que vocês vão ter que vocês coloca aí vocês pega suas contas pega sua conta aí é depois você fez isso quando vocês for que a live eu não tenho que eu não vou criar uma que agora mas tiver eu não vou criar aqui que não vai dar vai dar meio ruim mas vão ter que pegar e lugar com sua conta de uto você vai ter que pegar o e-mail sem beleza se lembra isso beleza isso qual que vocês configuraram deixa eu ver se eu vou iniciar uma tipo uma e boi e a ver se inicia hoje a minha já tá logado que youtube é só sentar próximo é que vocês coloca a live aí eu recomendo vocês colocar esse aqui isso aqui depende do seu coisa tá na sua da internet mais espere aí vai estar no automático eu recomendo vocês mudar para tipo se a internet foi boa e se tiver perto do sinal você sabe que ela não cai coloca 720 se sua internet tiver tipo ela é mais ou menos esse jeito é que ela cai um pouco de uma vez e coloca 180 6 e eu testei deu melhor foi 360 aí vocês mudam a descrição aqui eu recomendo vocês ligar isso aqui que é meio que um negócio que apareceu a como é que fica aparecendo eu eu acho que é top mais um eu não gostei disso aqui não é bem que isso aqui dele transmissão eu não comecei a deixar nenhum eu recomendo se quiser deixar vou deixar aí você descreve a transição você coloca iniciar vai ter uma contagem de três segundos que nem o móvel aí inicia eu acho que vocês começam a jogar jogar e é que é top beleza ai meu Deus parece que só assumiu é isso aí bom gente é assim que vocês faz live pelo celular tá galera bem é bem fácil mesmo só pelo seu aplicativo aqui o melet arcade aí vocês vocês colocam lá o jogo que o jogo que vocês vão jogar beleza então espero que tenha ajudado vocês e é isso vou ficando por aqui e falo tá graça hein Obrigado.